Galera, vocês estão acompanhando aqui um sistema de transmissão, de trasferga, mas uma trasferga fechada, um sistema fechado, que vai do fermentador que está lá, um fermentador sob pressão da Kegler, passa por um filtro, vocês estão vendo aqui, ela vai passar por um filtro, esse filtro vai devolver então para o sistema aqui dentro do post mix. Aqui vai ter uma fermentação ainda secundária, pequena, eu vou colocar no Kegelator, aqui nesse Kegelator, ele vai ficar aí mais os dois dias, essa cereja já está carbonatada lá dentro, mais ou menos 10 PSI, eu nem preciso usar o gás aqui do meu sistema, não preciso usar o gás aqui do cilindro, a própria fermentação aqui já gerou CO2 suficiente para fazer esse sistema de transferência fechado para dentro do Kegel. E claro, você falou, tá, eu posso dar uma injeçãozinha mais de gás carbônico aqui nesse segundo bauloque. Aí um sistema fechado, bem bacana, eu fiz passar por ele antes de passar, antes da cerveja vir, eu fiz passar por ele o sanitizador, aliás, eu queria mostrar para vocês um sanitizador que eu estou adorando, esse sanitizador aqui, que é o Star Senna. O Star Senna é esse aqui ó, é um sanitizador de primeira cara, isso aqui você não encontra no Brasil, mas pode importar. Eu importei, estou gostando bastante, eu usava sempre aço periacético, às vezes viúdo, claro, você pode usar o sanitizador da tua preferência, mas eu estou usando bastante aqui o Star Senna. O Star Senna é na verdade um ácido dodecil benzeno sulfônico e mais ácido fosfórico, né, que é o que faz a composição dele e é comestível. Dá para usar, ele gera um pouquinho de espuma, que é interessante, e é comestível. Valeu!